E aí gente, depois, ontem durante o Ao Vivo, o Lucas e a Márcia acabaram discutindo no intervalo e o Lucas acabou jogando ali na galera, no meio de todo mundo no Ao Vivo, que a Márcia Fu foi incoerente porque ela fala que nunca combinou voto, que não combina voto nem nada do tipo, porém ela procurou eles para fazer um grupo só que eles não aceitaram o grupo. E aí a discussão toda gigantesca da madrugada, foi que eu vou explicar para vocês aqui agora foi porque a Márcia falou que ela não combinou voto porque eles não aceitaram ela no grupo porque eles não quiseram fazer um grupo com ela, a Jaqueline e o Lucas só que o Lucas está falando que ela foi incoerente porque ela procurou eles então ela não tinha que falar que ela nunca combina voto sendo que ela procurou eles e ela falou que ela falou que não combina voto justamente porque eles não fecharam um grupo e eles não combinaram enfim, todo um rolê. Só que gente, a galera da internet, do Twitter, não está do lado do Lucas muita gente, na verdade, não está gostando do comportamento do Lucas na Fazenda depois também de tudo, aquela questão do segredo, a Jojo Todinho também já veio a público falar mais coisas sobre o Lucas eu estou sentindo que o Lucas, que era até então, vamos lá, até cinco dias atrás uma semana atrás, sete dias atrás, eu estava percebendo que o Lucas era o favorito a gente ainda tinha o Lucas como favorito aí acho que pode ser que isso esteja um pouquinho arranhado não necessariamente que a casa caiu, o Lucas já perdeu, não estou falando isso mas pode ser que esteja um pouquinho arranhado tudo isso daí, tá? olha só essa matéria aqui do Notícias da TV Marcia Fu discute com o Lucas, chora e perdoa o peão em a Fazenda 15 para me prejudicar, diz a Marcia, né gente? e assim, aqui é um show de falsidade, vamos falar a verdade da parte dos dois, tá? da parte dos dois, porque a Marcia também ela faz uma fofoca, ela fala por trás, ela tenta combinar as coisas ela faz as coisas ali de uma forma para protegê-la e está tudo certo, cada um tem que se proteger acontece que nisso daí ela mente muito, ela faz muita aliança ali pela metade ela faz intriga, faz fofoca e quando o cerco aperta para o lado dela, ela chora é sempre assim, hoje à tarde, eu vou falar sobre isso também hoje um pouquinho mais cedo agora, né? ela tretou também com o Radamese e fez a mesma coisa depois ficou lá olhando para o Radamese com uma cara assim tipo, eu vou chorar, não fala nada que eu vou chorar aí ele não faz isso, não faz isso mas bora, vamos voltar primeiro para a treta do Lucas aqui que também acabou em choro, né? porque quando envolve Marcia Fu, né? termina em choro, porque é a maneira dela de não ter que confrontar a realidade, talvez, né? olha isso, Marcia Fu teve um atrito com o Lucas Souza durante a formação da roça, na noite dessa terça-feira em A Fazenda a ex-atleta se revoltou ao ser chamada de incoerente pelo coach de finanças e não pode falar coach ah tá, ele é coach de finanças, então pode não pode falar que o Lucas faz coach mas que ele é coach de finanças, pode, tá? e ela chegou a chorar por causa do desentendimento eles fizeram as pazes depois e o ex-militar pediu para encerrar o assunto vai me prejudicar, disse o Lucas, né? porque o Lucas, ele tá numa, gente muito parecido quem fazia muito isso, não sei se vocês vão lembrar é o Lucas Viana aquele cara bonito pra caramba, inclusive que venceu a Fazenda 11, se eu não me engano Fazenda 11, foi a primeira Fazenda que eu comentei venceu a Fazenda 11, o Lucas ele tinha esse comportamento, né? qualquer coisa que a pessoa acontecia alguma coisa, se a pessoa comentasse sobre aquilo ele para de falar isso que o pessoal lá fora tá ouvindo vai me prejudicar e o Lucas tava acusando a Márcia e também a Nádia de ficarem reverberando a situação, né? a treta dele lá da hora da formação da roça com a Márcia pra prejudicá-lo tipo, eu tô na roça, então não fica falando de mim não fala nada que pode me prejudicar tipo, não fique lembrando o público das coisas que aconteceram aqui dentro é basicamente isso que o Lucas tava querendo ali, né? durante o intervalo do programa ao vivo o ex-marido de Jojo chamou a atenção da aliada da Márcia Fu na hora do intervalo cuidado com as palavras para não serem coerentes, tá bom? a gente não combinou mas a gente falou se você não se sentir à vontade não vote ponto final e foi isso que você fez mas quem veio querer criar grupo novo foi você disse o Lucas pra Márcia Fu e aí foi quando, né? o Radamés até riu ali, né? a Márcia ficou pistola porque o Radamés riu e tal qual o problema? estranhou a Márcia aí você chega aqui no ao vivo e muda a sua palavra disse o Lucas que isso? você tá ficando doido? reclamou ela e os dois começaram a discutir no meio do bate-boca a ex-atleta ainda se estranhou com o Radamés ó, no dia que eu te acertar vai ser uma vez só disparou a pioa nem na sua cara eu olho mais disse a Márcia após o fim do ao vivo Márcia e Lucas continuaram a discutir na sala você tá tentando fazer uma coisa que não é legal você saiu do grupo de um grupo que nem iniciou ainda foi uma tentativa da gente tentar nos conciliar defendeu-se ó, se foi uma tentativa só foi uma tentativa mas ninguém chegou a um acordo disse a Jaqueline ó, você falou que não coisa com ela com a Nádia que não era conveniente com o negócio da Kali eu não posso concordar de estar no meio de umas pessoas que cada uma vai votar em um eu falei que realmente não tem condição de ter grupo disse a Márcia Fu ó, mas você não falou isso pra mim disse o Lucas você sabe tudo o que ele tá falando e você tá errado tudo o que ela tá falando e você tá errado disse o André ó, como você manda uma dessa na frente de todo mundo foi desnecessário disse a Márcia e aí o interessante quando o Lucas percebeu que ninguém tava concordando com ele né a galera dele o André a Jaqueline e a Nádia que estavam ali né quando ele percebeu que ninguém estavam concordando ali com ele ele já começou a levantar pra sair ó, não comece a chorar com a Márcia né porque a Márcia começa a chorar também né você não pode falar que não combinava voto sai como incoerente você combina voto sim ó aí a Márcia combina mas pra essa roça a gente não combinou nem pra nenhuma outra nem a gente não faz isso na frente das pessoas disse a Márcia tipo de ficar expondo né Lucas tentou se acertar com a aliada estou te pedindo desculpa se eu fiz isso na frente das pessoas mas que você foi incoerente você foi e tá tudo certo eu respeito aí a Márcia começou a chorar e foi cancelada pelo André ó todo mundo tem ódio de mim disse ela a Nádia explicou que a Pioa tem medo de que os rivais a rejeitem e aí uma outra coisa né que aí quando o Lucas viu que ele tava tipo assim que ele tinha vacilado né porque ele deu uma a Márcia ela tinha tentado fazer uma combinação ali com eles não rolou aí depois o Lucas chegou lá e falando que ela combina voto sim e a Márcia ela tava batendo na tecla de que não ela não combinou voto pra essa roça aí depois o Lucas quando ele percebeu que tava né que ele realmente expôs uma coisa que não aconteceu tanto é que os votos deles ali foram dispersos inclusive a Márcia Ful votou na Cali e ela foi a única que votou na Cali então né que combinação foi essa né quando ela chega e fala isso né que expõe isso mas cara a gente não votou junto a gente não combinou aí ele não então era pra você ter falado não que você não combina mas sim que você não combinou voto vocês entendem assim o Lucas aí você aí já perde todo o sentido da treta né já perde todo o sentido por que você tá tretando porque a mulher falou não combina não combino ao invés de não combinei sabe é é sem noção você percebe assim que já perdeu o sentido já não é mais sobre isso né ó aí o acerto de contas depois mais tarde os dois participantes fizeram as pazes Márcia ainda aconselhou o peão Lucas sobre o desentendimento que eles tiveram na formação da roça ó vamos encerrar a história se não vai me prejudicar disse o Lucas né o Lucas óbvio tá na roça direto né não vai ter nem a possibilidade de fazer a prova do fazendeiro hoje já tá mesmo direto pra votação popular ele tá com medo mesmo no final das contas disso tudo acabar respingando de uma forma ruim pra ele né é essa que é a verdade ó prejudicar em que foi só uma conversa disse a Jaqueline o público não vai gostar que eu te chateei eu não queria ter te chateado disse o Lucas Márcia deixou claro que perdoou o aliado ó mas eu te desculpei deixa de ser palhaço você usou mal você usou mal o negocinho ali só isso tava na propaganda graças a sua sorte a gente tem que pensar em tudo antes de abrir o bocão disse a Márcia Fu e eles tem esse negócio né de que ai tava no comercial e tal né não tava no ao vivo como se não existisse play plus e como se os cortezinhos das coisas não reverberassem e como se na quarta-feira né que é hoje eles não fizessem a record né na edição eles não fazem um flashback do que aconteceu no intervalo inclusive com o aviso embaixo né durante o intervalo aconteceu isso às vezes a galista eu falo durante o intervalo aconteceu isso play entendeu então nada a ver isso né eles tem um medo do programa ao vivo ai mas falou no ao vivo e tal eu entendo que o programa ao vivo a audiência é maior né óbvio que muito mais pessoas assistem o programa ao vivo do que o play plus por exemplo só que né as coisas que acontecem tal as incoerências e tudo mais a gente vai perceber e vai viralizar se acontece alguma merda você fala alguma merda no play plus né no 24 horas e não tá na record ao vivo isso vai viralizar de alguma forma e a gente acredita que a edição vai mostrar também então eu não entendo também esse esse medo das pessoas assim de meu Deus no ao vivo não fala isso no ao vivo não eu entendo que a audiência é maior só que né aí depois pra botar uns panos quentes ali a Márcia falando é sorte sua que tava no intervalo mas a gente tá aqui falando sobre isso inclusive e aí